Presidente da Câmara, Arthur Lira, cumpre a gente em Nova Iorque. A jornalista Denise Rotenburg traz as informações dos Estados Unidos. Conta, Denise. Olá, para você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. Olha, hoje foi mais um dia de maratona de eventos aqui em Nova Iorque e o presidente da Câmara, Arthur Lira, aproveitou para fazer uma avaliação do cenário que ele espera para 2026. Ele disse que o Tribunal Superior Eleitoral caminha para promover e avaliar a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Se isso ocorrer, o ex-presidente não poderá ser um competidor, disputar ali as eleições de 2026, a próxima eleição presidencial. Nesse cenário, diz Arthur Lira, sobem no ranking as apostas para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Aí, diz Arthur Lira, um desses três terá o apoio do presidente Jair Bolsonaro para concorrer como candidato à presidência da República. Considerando a base de direita que hoje é grande no país e o ex-presidente Jair Bolsonaro se colocando aí como um eleitor, as chances desse nome chegar à presidência da República serão enormes, porque um candidato de direita vai errar muito menos, segundo Arthur Lira, do que Jair Bolsonaro errou na campanha do ano passado. Portanto, essa é a aposta da direita. Agora, para completar para você aqui, telespectador da Rede Vida, olha, se Arthur Lira já está fazendo aposta lá na frente, é sinal de que ele não apoiará nenhum candidato da esquerda. Portanto, podemos esperar um período ainda de muita tensão entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o PT, com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ou seja, de tédio, não morreremos. Denise Rodenburg, de Nova Iorque, para o Jornal da Vida.